O que é a aplicação do Antimorfo Líquido Shelf Life? Iremos mostrar para vocês a correta aplicação do Antimorfo Líquido Shelf Life. Inicialmente, iremos aplicar o Shelf Life na mesa onde iremos embalar os produtos. Na sequência, vamos passar um pano. Vamos a alguns exemplos de aplicação com o Shelf Life. Temos aqui o pão tipo hot dog que iremos colocar em um saco plástico e aplicar o Shelf Life por três vezes em média. Por último, é só fechar a embalagem. Tchau. 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 O Shelf Life pode ser aplicado em pães, bolos, pizzas, pastéis, massas e produtos panificados em geral. Tchau.